De Mateus capítulo 11, versículo 12, diga comigo, olhando para mim, diga comigo, desde os dias de João Batista, até os dias de hoje, o reino dos céus se conquista por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. É óbvio que também naquele tempo lá havia perseguições, o evangelista Mateus registra isso, havia lutas, eles se esforçavam, muitos tinham que fugir, deixar os bens, e também a questão dos sacerdotes da época, dos fariseus, dos sadiseus, havia dificuldades também com os escribas, com os fariseus, então muitas lutas, mas nós vemos hoje, também você deve sentir isso, você também precisa se esforçar, alguém pode dizer assim, como já me disseram, mas pastor, a salvação não é de graça, é pela graça, mas você tem que aceitar, e aceitar não é só a sentir com a boca não, aceitar é você viver uma vida com Cristo, viver a vida do evangelho. Então quer dizer, você precisa se esforçar, você precisa malhar mesmo nessa questão, não é nada a ver com essa série aí de TV Malhação, que tem isso aí, que a moçada às vezes acompanha aí, não é? Mas hoje você vê, nós temos uma academia aqui, outra academia ali, uma academia ali em baixo está cheia de academia, e hoje agora nesse tempo de verão, você já observa, e eu já vi muitos irmãos aqui da igreja indo para as academias aqui, não tem nada errado nisso não, não tem problema nenhum, mas a questão é, por que se esforça tanto para manter o corpo em dia? E é bom também, não estou dizendo, a questão do preparo físico, a questão também de uma boa alimentação, isso vai cooperar muito para mandar a enfermidade embora, para ter uma longevidade, uma qualidade de vida melhor, tudo isso é bom, mas ao mesmo tempo, queridos, nós sabemos que o exercício físico é bom para hoje, é bom para hoje, é bom para amanhã, é bom para esta vida, mas o exercício espiritual, o esforço espiritual, ele nos conduz para a vida eterna, então quantas vezes nós temos insistido aqui, eu quero provocar você, eu quero, sabe, encostar você na parede mesmo, não me pergunte, mas quantas vezes você leu a Bíblia nessa semana, ou será que hoje você achou a Bíblia para vir para a igreja, ou será que hoje de domingo para cá é a primeira leitura sua, tem alguma coisa errada, eu ouso dizer que de repente, pastor não pode falar isso, mas eu quero te provocar, será que a salvação está presente em você, quem é salvo tem saudades de Deus, quem é salvo não fica sem ler a palavra de Deus, é apaixonado pela palavra de Deus, todas essas questões de exercícios, alimentação, são boas para o nosso físico, para o nosso organismo, mas se você quer ter uma vida, não quer ter uma alma anêmica, não é, leia a palavra de Deus, vem a igreja, ah, está ficando fanático, agora vai de domingo de manhã, vai na escola dominical, já fica para o culto, vem na quarta-feira, não é, agora quer vir na intercessão, está ficando fanático, que bom que você está ficando fanático, não é, nós podemos gostar de muitas coisas, mas de Jesus nós precisamos ser apaixonados, amém, queridos? Deus, então, essa é a questão, você que está aqui, eu quero te confrontar, você sentiu saudade da palavra de Deus, você pegou a palavra de Deus na sua casa, leu, não é, aí Mateus capítulo 16, no versículo 26, o evangelista registra, não é, olha, o que adianta o homem, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ele vier perder a sua alma, né, o que daria o homem em troca da sua alma, queridos, com certeza, se nós pudéssemos olhar, se nós tivéssemos raio-x, nós olharíamos para dentro das pessoas e nós veríamos a alma, a alma existe, né, agora, nós iríamos ver almas muito bonitas, gordinhas, que nem eu, talvez barrigudinhas, cheias, né, então, brincadeira, né, mas o gordinho tem as suas vantagens, sabia? Semana passada, a pastora Elza foi sair de casa, o nosso piso externo é um pouco escorregadio, e ela tomou um tomo que ela foi, né, e ela falou, graças a Deus que não fui a mamãe, fui eu, né, então, e ontem, cheguei em casa lá da fazenda, botei um short, botei um chinelo havaiana, e esqueci que tinha chovido, né, tinha dado uma chuvinha ali onde eu moro, e botei o chinelo havaiana, irmãos, mas que tombo, que tombo, pior que a pastora Elza estava sentada ao lado, lá no lado de fora, né, e eu tomei o tampo, pranchei, o gordinho tem suas vantagens, amortece a queda, sabia, irmãos? só doeu um pouquinho aqui, Elza falou, ficou roxo, tal, isso, aquilo, mas não aconteceu nada, tem suas vantagens também, leia a palavra de Deus, diga para o irmão, leia a palavra de Deus, não tenha uma alma anêmica, né, não deixe que as enfermidades, né, espirituais assolem, tome conta da sua alma, tenha uma alma sadia, exercite o amor, exercite o perdão, exercite a compaixão, a misericórdia, tudo aquilo que são atributos de exercite, né, exercite, né, e você vai ver, você vai ficar cada dia mais apaixonada ou apaixonado pelo Senhor Jesus, amém, igreja? Diga para o irmão, vamos ler a palavra de Deus? Ou você briga, quando chega no domingo, cadê, grita para a mãe, cadê minha Bíblia, cadê a que estava? Está tão escondida assim, a Bíblia tem que estar bem ali, né, ao seu lado todos os dias, amém, queridos?